Aberto desde o mês de dezembro de 2022, encerra nesta semana o período de inscrições para o concurso público para o curso de formação de praças do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina. O curso funciona da seguinte forma, todos necessitam anteriormente se sentir vocacionados, fazer a inscrição, que se encerra agora pelo dia 5 de janeiro. Após a inscrição, é necessário fazer a prova teórica. Após os processos da prova teórica, temos uma investigação social, onde o Corpo de Bombeiros faz toda avaliação sobre o perfil social para que não entrem pessoas de integridade duvidosa dentro da instituição. Há um exame médico também, exames complementares, documentação entregada para que se comprove que está dentro dos parâmetros institucionais também. Um exame psicológico, um teste psicológico, e após o teste psicológico, se tudo estiver dentro dos conformes, há um ingresso aí no curso de formação. No total, são 250 vagas abertas para este concurso público de bombeiro em Santa Catarina. 200 vagas para o sexo masculino e 50 para o sexo feminino. O curso terá uma duração de nove meses e o valor da inscrição de 200 reais. O concurso agora, ele é regionalizado, né? As vagas vão ser destinadas para cada região. Embora, quando ingressemos, sejamos pertencente a toda a força estadual, tendo ciência que, após a formação, pode ser que seja alocado em qualquer unidade do Estado, conforme a necessidade da instituição. Cabo Freitas ressalta que a região oeste do Estado catarinense possui grande necessidade de mais efetivo na corporação. Todas as unidades do Estado têm a necessidade de efetivo militar, porque o número de militares que acabam indo para a reserva remunerada e também o número de expansões de quartéis em todo o Estado não é equivalente ao número de militares que acabam ingressando. Então, essa necessidade existe em todas as unidades do Estado, mas as unidades da região do oeste catarinense têm uma necessidade maior. O candidato encontra o edital completo no site www.cbm.sc.gov.br.